Estamos! Nenhum trabalho é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno! Você conseguiu, filhote! Ei, filhotes! Que bom que estão aqui! Parece que temos um problema com o nosso farol! Gire a roda pra energizar a rampa! Boa! Energizou! Olha a rampa! Agora vamos pegar os meteoros! Nenhum trabalho é tão grande, nenhum super filhote é tão pequeno! Bom trabalho, filhote! O farol voltou a funcionar e recuperamos todos os meteoros! É uma chave azul! Ela abre o baú do tesouro azul! Você encontrou! Vamos ver o que tem dentro! Oi, Wally! Como você chegou aqui? Continue, filhote! Só mais alguns petiscos pra ganhar seu prêmio! Alguns meteoros caíram do núcleo do farol! O farol não vai funcionar direito sem eles! Você consegue levar os meteoros de volta pra energizar o farol? Muito bem, filhotes! Vocês conseguiram! Estamos energizados! Você conseguiu duas estrelas! Muito bem! É um super petisco! Toque pra comer! Quando o filhote come super petisco, ele pode ir bem rápido! Toque rapidamente pra empurrar o caminhão! Bom trabalho! O caminhão tá de pé novamente graças a você! Você conseguiu, filhote! É uma chave azul! Ela abre o baú do tesouro azul! Bom trabalho, filhote! Oi, Wally! Como você chegou aqui? Uau! Você pode construir um castelo de areia aqui! Traga qualquer balde de areia que achar para a plataforma do castelo! Mais um balde pro seu castelo de areia! Muito bem! Vamos levar pra plataforma do castelo! Mais um balde pro seu castelo de areia! É isso aí! É um super petisco! Toque pra comer! Olha, tem alguma coisa boiando no mar! Vamos dar uma olhada! Epa! A água do hidrante tá alagando a rua! Ótimo trabalho, filhote! Você viu isso? Tem alguma coisa presa na árvore! Boa! Você recuperou uma das estátuas que a Lady Bird pegou! Vou colocar o objeto no lugar certo! Ah, não! Aquele caminhão tombou! Vamos erguer o sobretudo! Bom trabalho! O caminhão tá de pé novamente graças a você! É uma caixa de presente! É um super petisco! Toque pra comer! É um super petisco! A Lady Bird deve ter derrubado quando sobrevoou a região. Toque o objeto repetidamente para soltá-lo da árvore. Ei! Eu tô vendo alguns meteoros perto do rio! Olha! Três! Dois! Um! Vai! Toque pra impedir os robôs de se mexer! Os meteoros no mundo vão te ajudar a impedir mais corpores! Parece que, Harold, não tem mais mini corpores! Até mais, Harold! Parabéns, filhote! Você protegeu o meteoro gigante do Harold Handinger e dos seus mini robôs! Vou levá-lo para o lugar seguinte!